E aí beleza família Palestrina? Salve salve rapaziada, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, já sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra e eu já estou chegando trazendo as últimas novidades da academia de futebol do Palmeiras, então se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já ative o sino das notificações porque assim vocês poderão ficar sempre por dentro em tudo que acontece nos bastidores, alviverdes, entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais, beleza? Então sem mais delongas, bora lá conferir as notícias do nosso verdão do vídeo de hoje. Rapaziada, em uma reunião com o prefeito, clubes entregam um documento e aguardam a liberação dos treinos para a próxima segunda-feira, dia 15. É isso mesmo. Uma reunião, desta vez presencial, ocorreu na sede da prefeitura no centro de São Paulo. O Palmeiras foi representado por Maurício Galeotti. Presidentes de Corinthians e São Paulo também estiveram presentes. Reinaldo Carneiro de Bastos, presidente da Federação Paulista, foi quem liderou o encontro. O protocolo de segurança para o retorno aos treinos foi entregue ao prefeito. Em mãos, as entidades sanitárias irão avaliar e provavelmente vão dar o aval. Bruno Covas já antecipou que o documento está bem completo e que não vê problemas na liberação. Agora a FPF e os clubes da capital aguardam o aval para que as atividades sejam retomadas. Os clubes se reuniram hoje com os sindicatos das Associações de Futebol de São Paulo, Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo, Sindicato dos Treinadores do Estado de São Paulo, Sindicato dos Árbitros de São Paulo, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Estado de São Paulo, Governo do Estado, Federação Paulista de Futebol e representantes de 16 clubes participaram do encontro. O objetivo é entender o lado das entidades que defendem os atletas e mostrar o protocolo de segurança, resguardando os profissionais de eventuais problemas. Por outro lado, o encontro também visa evitar qualquer tipo de ação judicial por conta da retomada dos treinamentos e da volta do futebol. Esse é um dos temores dos clubes grandes de São Paulo. Antes de qualquer ideia de retomada, o Palmeiras já comprou centenas de kits de teste contra a Covid-19 e deixou armazenado em um laboratório na Zona Oeste. O processo de testagem deve começar entre amanhã e segunda-feira. Além dos testes realizados pelo clube, a federação também deve realizar o processo em parceria com o Hospital Albert Einstein. E aí, rapaziada? Quem já está com saudades de ver o Verdão em campo? Já deixa aí nos comentários, beleza? Já uma outra informação, rapaziada. João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Verdão, surpreende e projeta o retorno de atacante ao Palmeiras e diz que o jogador é um atleta que tem a cara do torcedor palmeirense. A torcida do Verdão espera ansiosamente o retorno dos jogos e continua empolgada com a possibilidade da equipe voltar a conquistar grandes títulos. Como o Palmeiras passou a temporada passada em branco, existe uma pressão maior nesta temporada para o time vencer as críticas junto com o treinador Wanderlei Luxemburgo, que foi contratado justamente para colocar o alvo verde de volta aos trilhos. O comandante tem a carta branca da diretoria para continuar mudando o que for necessário na montagem do elenco. Quem não teve chances com o Lucha, mas que segue monitorado pelo Verdão, é o jovem Ivan Angulo. O jovem de apenas 21 anos foi emprestado ao Cruzeiro para ter sequência de jogos e, consequentemente, ganhar mais experiência na carreira. Em uma entrevista para a Gazeta Esportiva, João Paulo Sampaio, gerente do Centro de Formações de Atletas do Clube, falou sobre o retorno do jogador. Ele vai poder provar e acho que depois volta melhor ainda. É um atleta que tem a cara do torcedor palmeirense, driblador de achar espaços curtos, do jeito que a torcida gosta, como o Dudu, Rony e Verão. É desse nível, disse Sampaio. O dirigente palmeirense também explicou o motivo da joia não ter permanecido no Verdão e argumentou revelando que o atleta chegou machucado ao Palmeiras após ter participado do pré-olímpico com a seleção colombiana da categoria. Nisso, Gabriel Verão ganhou oportunidades e Luxemburgo acabou optando pelo jogador. Sampaio disse o seguinte, ele disputou o pré-olímpico e voltou machucado, então perdeu a nossa pré-temporada. Nisso, o Verão já tinha se destacado. O Wesley voltou de uma boa Série B e ainda chegou o Rony. A concorrência no setor aumentou e o Palmeiras preferiu dar rodagem em um clube de massa para que o atleta volte melhor. E aí, rapaziada? Vocês acham que Van Angulo é um bom jogador, que ele deve retornar para o Verdão e receber mais oportunidades na sua volta? Já deixe a sua opinião aí nos comentários do vídeo também, beleza? Já mudando de assunto, rapaziada, outra informação. O Palmeiras ignora a urgência do Atlético Mineiro e promete dificultar as tratativas por Roger Guedes. É isso mesmo, Anderson Barros é ácido na exigência e agita os bastidores. Com o interesse claro do clube mineiro em contar com o atacante de 23 anos, o Verdão promete não facilitar em relação à cláusula imposta em 2018. Faz seis meses que Anderson Barros desembarcou na academia de futebol, com o intuito de liderar um novo planejamento iniciado pelo presidente Maurício Gagliotti. Com ênfase nos atletas da base, negociar jogadores que não vinham rendendo, além de alterar a forma de contratação, que passaria a ser mais pontual, apenas diante de necessidade e que chegassem com status de titulares. Recentemente, com as chegadas de Jorge Sampaoli e Alexandre Matos ao Atlético Mineiro, o clube vem buscando inúmeras contratações e vários atletas do Verdão estão incluídos. Nomes como Gustavo Scarpa e Luan já estiveram envolvidos em rumores. Outro jogador que surge como preferido do Galo é Roger Guedes, que atualmente está na China, mas tem o interesse de retornar a Belo Horizonte por empréstimo. Porém, para que as tratativas avancem, o alvo e verde seria envolvido, mesmo o Palmeiras não tendo vínculo direto com o atacante. A situação é dificultada por uma cláusula que foi colocada em 2018, quando o Roger Guedes se transferiu do Palmeiras para o clube da China. No contrato, há estipulado uma multa de 3 milhões de euros, cerca de 17 milhões de reais, a ser paga ao Palmeiras. Em caso do jogador retornar-se ao Brasil por empréstimo a outro clube, na ocasião Alexandre Matos, atual diretor de futebol do Atlético, era quem desempenhava a mesma função no Palmeiras. A informação é de que os dirigentes do clube mineiro já têm conversas com o Galiote. Em relação a isso, durante uma entrevista ao portal Nosso Palestra, Anderson Barros, gerente de futebol do Palmeiras, falou sobre o jovem de 23 anos. E disse que o Palmeiras não foi procurado até o momento pelo clube chinês, e que não vai abrir mão dos 17 milhões em hipótese alguma. Então, se o clube chinês quiserem prestar Roger Guedes ao Atlético Mineiro, eles terão que pagar esta bolada ao Verdão. Pelo menos um contrato bem feito Matos fez, quando vendeu o Roger Guedes para a China. E aí, rapaziada? Vocês acham que seria bom o Roger Guedes ir para o Atlético, e o Palmeiras recebesse essa bolada da China? Ou vocês acham que não seria um bom negócio, porque iria reforçar um rival do Verdão, direto na briga pelos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, e também da Copa do Brasil? Já deixa sua opinião aí nos comentários do vídeo, beleza? Bom, palestrinos! Então esse foi o vídeo de hoje. Eu já vou ficando por aqui, e essas foram as últimas notícias do palestra desta quinta-feira. Mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês da Academia de Futebol do Palmeiras. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já ative o sino das notificações, porque assim vocês poderão ficar sempre por dentro em tudo o que acontece nos bastidores alviverdes. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais, você vai ficar por dentro aqui no canal Avante Palestra, beleza? E também não se esqueça de já deixar o seu like embaixo do vídeo, porque o seu like também é muito importante para o crescimento do canal, além de nos incentivar a estar todos os dias aqui buscando e trazendo todas as informações do palestra para vocês. Valeu? Então muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou esse vídeo até aqui. Fiquem com Deus, aquele forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri